Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo timorense deliberou iniciar o processo de aquisição de vacinas Pfizer contra a Covid-19. A vacina é especialmente dirigida a jovens entre os 12 e os 17. O governo não revelou quantidades nem calendário de compra das vacinas. Atualmente estão a ser usadas no país as vacinas AstraZeneca e Sinovac. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma nova estratégia de vacinação contra a Covid-19 para cada município. Será mobilizado o máximo de recursos para vacinação em cada município, de acordo com o calendário definido. Terá início nos municípios de maior risco, até atingir todos os municípios do país. Depois de ouvir a sala de situação do Centro Integrado de Gestão de Crise, o governo decidiu manter a cerca sanitária em vigor em Dili durante mais 14 dias, até 29 de julho. Mantenha-se a liberdade de circulação para pessoas com as duas doses da vacinação e menores de seis anos que os acompanhem. Foi ainda deliberado que os Centros de Controlo Integrado de Entrada e Saída do município de Dili passam a funcionar 24 horas por dia e em todos os dias da semana. A nível nacional, 31,1% da população com mais de 18 anos já recebeu a primeira dose. Já completaram a vacinação 39.078 pessoas. No município de Dili, já foi administrada a primeira dose da vacina a cerca de 55,2% da população com mais de 18 anos. Já tem as duas doses cerca de 12,52%. Timor-Leste tem atualmente 901 casos ativos em todo o país. As infecções estão presentes em todos os municípios, menos em Likisai e Manufari, com 9.906 casos. Registaram-se 25 mortes desde o início da pandemia. Em Portugal, o Conselho de Ministros aprovou a venda em supermercados de testes rápidos de antizénio para detecção do SARS-CoV-2. São os chamados autotestes. O Governo aprovou hoje também um decreto de lei que permite a venda dos autotestes nos supermercados. Continuamos naquilo que nas últimas semanas aqui tenho chamado a atenção, que é uma corrida contra o tempo entre o processo de vacinação, que se vai diariamente alargando, e a evolução da pandemia. É isto que exige os cuidados que todos já sabemos que temos de ter, e exige também uma insistência por parte de todos no processo de testagem, de identificação de positivos e do seu isolamento. Relativamente ao acesso a testes, o Ministério da Saúde procurou resolver as dificuldades técnicas que estavam levantadas a algumas farmácias. Tem procurado trabalhar e continua a trabalhar para o aumento desta rede, não apenas de farmácias, mas também de laboratórios, e disponibilizou nos sites a lista das farmácias e dos laboratórios e as suas moradas para acesso mais fácil. Sabemos que esse é um trabalho que é para continuar e está a ser continuado, nomeadamente garantindo que nestes concelhos, onde o acesso ao interior dos restaurantes é obrigatório, possa existir uma resposta de testes. É esse o trabalho que estamos a fazer, alargando a lista de farmácias e de laboratórios que aderiram a este programa, para que as pessoas também saibam onde é que eles estão. A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa de Portugal afirmou que o regresso dos espectadores aos recentes desportivos vai ser avaliado após a reunião do Infarmed, marcada para 27 de julho. Sobre o público nos espetáculos desportivos, como sabem, a Direção-Geral de Saúde tem estado a trabalhar num parecer sobre que características e que forma de organizar essa presença. Esse parecer já existe, precisa de ser trabalhado, porque tem dimensões de organização que são importantes, e o Governo decidirá em função da avaliação da situação epidemiológica na reunião do próximo dia 27. Portanto, o trabalho técnico já decorreu, da parte da Direção-Geral de Saúde, há trabalho de organização e depois há uma decisão que decorre, que será sempre posterior à reunião do Infarmed, que se realiza no próximo dia 27. Em Portugal, o número de doentes internados com Covid-19 aumentou 19% na última semana, indicou a Ministra do Estado e da Presidência. Mariana Vieira da Silva sublinhou que, ainda assim, este crescimento é mais lento em comparação com o número de novos casos. Nós temos, neste momento, 600 internados, 174 dos quais em cuidados intensivos, temos um crescimento de 19% de internados face à semana anterior e de 18% de pessoas internadas em cuidados intensivos face à semana anterior. Como disse, é um crescimento mais lento do que é o de número de casos e manter-nos abaixo daquelas linhas vermelhas que tinham sido definidas no início do processo de desconfinamento. É evidente que esta situação não é igual em todas as regiões, mas também fazemos sempre a adaptação e até a gestão nacional desta rede, como faz sentido e como já era feita, aliás, mesmo fora do contexto da pandemia. No nosso entender, neste momento, a situação da resposta do SNS encontra-se controlada e não antevemos, nas próximas semanas, dificuldades específicas. O que entendemos é que é necessário continuar a conter o avanço da pandemia para poder prosseguir o processo de vacinação e essa é a nossa principal prioridade. A situação da pandemia em Portugal continental continua a degradar-se. A incidência de novos casos de infecção por 100 mil habitantes atinge os 346,5. Quando olhamos para a situação do nosso país na matriz de risco, vemos que a situação continua a degradar-se. Temos hoje no continente uma incidência de 346,5 por 100 mil habitantes e um ritmo de transmissão de 1,15. Este valor do ritmo de transmissão é mais baixo do que a semana passada, parecendo verificar-se alguma diminuição da velocidade de crescimento. Em qualquer caso, a incidência ainda é muito elevada, estando, como se vê, a situação do país ainda na zona vermelha da nossa matriz. No que diz respeito à aplicação no território, temos hoje muitos concelhos, em particular os mais densamente povoados, mas também alguns na região do Alentejo e do Norte não densamente povoados, já com níveis acima dos 120 casos por 100 mil habitantes, ou seja, em situação de alerta de elevado ou de muito elevado. Em situação de alerta temos hoje 30 concelhos, valor que compara com 34 concelhos na semana anterior. Vemos entrar em situação de alerta esta semana muitos concelhos da região norte e alguns no Alentejo interior. No que diz respeito aos concelhos de risco elevado, eles são neste momento 43, eram 27 na semana passada, e portanto a este nível elevado juntam-se muitos concelhos esta semana, e eles são da zona centro, da zona norte, do Alentejo e do Algarve, estando neste momento esta situação de risco espalhada por todo o país. As regras são as mesmas que se aplicavam até então, o teletrabalho, o encerramento dos restaurantes às 22h30, e a limitação da circulação na via pública a partir das 23h. Exatamente as mesmas regras que vigoraram na semana passada. No que diz respeito aos concelhos de muito elevados, em situação de risco muito elevado, eles são hoje 47, eram 33 na semana passada, e eu recordo que estes dois grupos de concelhos são aqueles aos quais se aplicam as regras aprovadas a semana passada da exigência de teste para acesso ao interior dos restaurantes, e por isso são a partir de hoje mais concelhos a estar abrangidos por estas regras. Como disse, a situação do país encontra-se ainda no nível vermelho, o ritmo de transmissão é mais baixo do que a semana passada, e continuamos naquilo que nas últimas semanas aqui tenho chamado a atenção, que é uma corrida contra o tempo entre o processo de vacinação, que se vai diariamente alargando, e a evolução da pandemia. É isto que exige os cuidados que todos já sabemos que temos de ter, e exige também uma insistência por parte de todos no processo de testagem, de identificação de positivos e do seu isolamento. O governo português aprovou um concurso para a aquisição de 117 novas automotoras elétricas pela CP. A aquisição custa 819 milhões de euros e é a maior compra da história da operadora. Hoje é um dia histórico para a Ferrovia Nacional, hoje o Conselho de Ministros aprovou a autorização para lançarmos um concurso para a aquisição de 117 automotoras elétricas. É a maior compra de comboios por parte da CP em toda a sua história. Nós estamos a falar de 62 automotoras para o serviço urbano, distribuídos da seguinte maneira, 34 unidades para a linha de Cascais, vão substituir as atuais 29 unidades que tenham mais de 50 anos, 16 unidades para reforçar as restantes linhas da área metropolitana de Lisboa, Sintra, Azambuja e Sado, e 12 unidades para o reforço dos serviços urbanos do Porto. Para além das 62, são também adquiridas 55 automotoras elétricas para o serviço regional, para todas as linhas onde se faz serviço regional. Ao todo são 117 comboios, 117 automotoras, neste caso, que totalizam um investimento de 819 milhões de euros. Soma a estas 117 automotoras, mais 22 para serviço regional, cujo concurso já tinha sido lançado há algum tempo, mas ainda não tinha o devido a calendarização do seu financiamento. São 22 automotoras que já estão adjudicadas à empresa suíça Stadler. Juntando estas 22 ao concurso de 117, estamos a falar de novas 139 automotoras. O objetivo aqui são vários, desde logo substituir material obsoleto, é o caso da linha de Cascais, com material circulante com comboios, em alguns casos com 70 anos, a circular ainda em Portugal, dar resposta à procura que já existe, e dar resposta a uma previsão da procura nos próximos anos. Portanto, nós queremos, com esta compra, dar resposta às necessidades da nossa população em matéria de mobilidade ferroviária. A par deste grande investimento em material circulante, era para nós, claro, que nós tínhamos que aliar a esta estratégia de aquisição de material circulante, uma estratégia industrial. Já que vamos fazer um elevado investimento na aquisição de comboios, que isso tenha consequências na indústria nacional. E por isso, o caderno de encargos deste concurso, cumprindo a legislação comunitária, tem como objetivo garantir que uma parte considerável da produção dos comboios que vão ser fornecidos a Portugal tenham incorporação nacional. Nós estamos, neste momento, a executar o Ferrovia 2020, que terá de ficar integralmente executado até dezembro de 2023, mas queremos começar a preparar o próximo ciclo de investimentos na área da ferrovia. Isso implica que a empresa Infraestruturas de Portugal possa começar, desde já, a lançar os concursos para a elaboração dos projetos, para quando nós pudermos, quando mais depressa nós pudermos começar, então, a lançar a nova fase de empreitada no novo ciclo de investimentos na ferrovia. Cerca de meia centena de polícias portugueses concentraram-se em frente ao Palácio da Azura. Exigem um subsídio de risco digno e justo. Já há muito tempo que os profissionais da Polícia de Segurança Pública reivindicam um subsídio de risco, de acordo também com aquilo que já é oferido por outras forças de segurança. Nós estamos agora numa fase de negociação em que há o valor apresentado pelo Governo. Nós opusemos claramente, porque esse valor é um valor que envergonha os polícias, mas, acima de tudo, envergonha mais quem apresenta esse valor. Nós acreditamos que esse valor não é um valor fixo, nem pode ser, porque iniciámos agora uma fase de negociação em que iremos apresentar contra-proposta relativamente àquilo que foi apresentado e esta concentração é para dizer isso mesmo, que os polícias estão predispostos para lutar por este subsídio de risco que há muitos anos já é devido aos polícias e que finalmente ele está a ser negociado. Hoje em dia, um elemento só por ser polícia, se quer fazer um empréstimo numa habitação, só por isso, paga três vezes mais do seguro associado a esse mesmo crédito de habitação. Logo, isso é uma situação que é igual para um elemento da PSP, da GNR ou de outra polícia em Portugal, da PJ, de outro elemento, é igual para todos. A polícia judiciária recebe neste momento já o valor a rondar os 430 euros ou até mais. E recebe-no bem, porque também tem o seu risco. Agora, a PSP não pode vir a aceitar valores inferiores a esse e a atribuição também tem que ser digna, tem que ser feita de forma justa e digna e só pedimos isso. Nós queremos aquilo que outros já têm porque o risco deles não é diferente do risco que nós temos. Aliás, se fôssemos a ver as coisas numa perspectiva de apreciação científica, temos mais risco que nós porque os profissionais da PSP e da GNR são aqueles que lidam diretamente e, no momento, com os perigos que lhes deparam todos os dias e a toda hora. Nós não sabemos aquilo que vai acontecer no minuto seguinte, depois de termos tido uma saída em serviço. Os últimos relatórios anuais de segurança interna são o maior fator demonstrativo disso ao verificar-se o número de agentes policiais que faleceram em serviço ou que foram agredidos em serviço. No caso da Polícia de Segurança Pública, no caso da GNR, isso é verificável que são aqueles que têm os maiores números. Números quase de diferenças de 100 vezes mais risco do que os outros. O ministro dos Negócios Estrangeiros Português exortou ao respeito pelo direito à manifestação em Cuba. Augusto Santos Silva voltou a pedir o fim das sanções norte-americanas ao país para tentar diminuir a crise econômica. A posição em Portugal é muito simples. Nós esperamos que a situação em Cuba evolua de forma positiva e que sejam respeitados os direitos das pessoas, direitos entre os quais, do nosso ponto de vista, se inclui o direito a manifestações e a reuniões pacíficas. Em relação à situação económica e sanitária de Cuba, bom, em primeiro lugar, em relação ao combate à pandemia, desejo que tudo corra pela melhor. A Cuba, como a qualquer outro país do mundo, é uma luta muito desigual a que nós todos estamos a travar, porque parece que o vírus anda mais depressa do que nós próprios na resposta e, portanto, eu desejo a todos e, portanto, também a Cuba o melhor desempenho e o melhor sucesso no combate à pandemia. Quanto às outras questões de natureza interna ligadas ao regime de Cuba, nós desejamos que os problemas da natureza económica, social e política tenham respostas e soluções políticas. Essa é a melhor maneira de resolver os problemas e, como sabe, Portugal também entende, como muitos outros países do mundo, que o levantamento de sanções por parte dos Estados Unidos ajudaria bastante a superar algumas das dificuldades económicas com que Cuba se confronta. Não explica tudo, mas o regime de sanções é mais um elemento negativo, neste caso, exógeno, com que a população cubana tem de lidar. O ministro dos Negócios Estrangeiros Portugueses afirmou que os serviços diplomáticos na África do Sul estão focados no apoio aos portugueses. Augusto Santos Silva voltou a pedir cautela à comunidade no momento em que se verificam várias manifestações violentas. Espero que os acontecimentos que estão hoje a afligir a África do Sul termirem o mais depressa possível. Faço meus... Tomei muito boa nota dos apelos à calma e ao respeito pelas decisões dos tribunais sul-africanos que o presidente Raman Sosa fez e tem insistentemente feito e como todos compreenderão a minha prioridade a minha preocupação número um é com a situação dos portugueses. Infelizmente já temos a lamentar prejuízos em bens. Felizmente ao momento em que falo não há nenhuma notícia de que a segurança física dos portugueses tivesse estado ou esteja em perigo. Renovo os apelos que a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas já fez para a máxima cautela, a máxima prudência por parte dos nossos compatriotas e a nossa embaixada e todos os nossos consulados na África do Sul estão mobilizados para seguir atentamente a situação e a situação dos nossos compatriotas e prestar-lhes todo o apoio que seja necessário e seja possível. O Ministro de Defesa Nacional de Portugal está em França para discutir a participação de Portugal na Operação Tacuba. Vai ter 22 militares portugueses até o final de novembro e pode aumentar em 2022. Há dois aspectos que estão neste momento a convergir e que fizeram com que fosse muito oportuno fazer agora uma reunião sobre a missão Tacuba. Por um lado há um recrudescimento da violência no Sahel. O terrorismo não está sob controle e isto representa uma ameaça direta para os interesses da Europa. Por outro lado existe também uma redefinição da presença militar francesa na região nomeadamente com o final anunciado pelo presidente Macron da Operação Barcar. A Operação Tacuba é uma operação que será sucessora da Operação Barcar que envolve um certo número de diversos países europeus com forças especiais para o combate direto a movimentos terroristas naquela região que tem vindo a destabilizar o Mali o Niger mas também com crescente ameaça em relação a vários outros países o Burkina Faso e até os países que estão no Golfo da Guiné. Portanto representou um aumento de convergência e de união de países europeus em torno da França que foi que tem sido digamos o que se chama no geral militar a nação quadra o país que militarmente tem vindo a enquadrar a presença de outras forças. Portugal irá participar na missão da Cuba inicialmente portanto este ano com um conjunto relativamente pequeno 20 militares forças especiais mais dois no quartel general veremos se em 2022 é necessário ou não aumentar essa força para estarmos ao nível de outros países como Dinamarca Estónia Suécia República Checa que tem vindo investido bastante na missão A sonoridade da Kizomba ecoa nas ruas de Taguatinga no entorno de Brasília Vários alunos de uma escola de dança disseram estarem a celebrar a ancestralidade angolana e a língua portuguesa ao ritmo da zinga africana e é a minha dança predileta que mora no meu coração que fala na minha alma eu acho as letras da música que realmente falam tem um conteúdo muito importante e é muito gostoso tanto de ouvir e mais ainda de dançar e me apaixonei não tem explicação a Kizomba é uma dança que você realmente tem que dançar é uma dança que é de dentro pra fora e aí vem todo um estilo aí eu tive oportunidade no final de 2015 de ir pra Angola pra Luanda e aí lá eu fiz mais aulas conheci a Kizomba e o Semba na raiz aí pronto foi casamento foi feito e selado sim sim na raiz é um povo super alegre e que a Kizomba vem desde as crianças pequenininhas faz parte e não tem apesar de ser uma dança tão sensual não tem essa conotação sexual lá né então às vezes a conotação sexual é muito mais de quem está assistindo do que realmente de quem está dançando e é sinal que Kizomba é sinal de alegria é festa é alegria e é isso que o pessoal de lá transmite na raiz que deu pra sentir tem que confessar que no início não estava muito apegado a Kizomba as músicas eu sempre gostei sempre adorei as músicas mas a Kizomba de início a dança não tinha ainda me chamegado mas não pela questão da dança porque embora pareça uma dança fácil e tudo mais mas só visualmente como requer muita conexão eu me batia todinho então eu vi as outras pessoas dançando fazendo os movimentos e eu me atrapalhando todo teve até um momento que em três meses eu falei não vou mais fazer que eu não consigo aprender mas eu continuei hoje em dia sou completamente apaixonado fissurado porque Kizomba é o primeiro amor danço outros ritmos aprendi com o Samael Paula também mas a Kizomba é o primeiro amor é maravilhoso principalmente por ser no idioma e consigo dançar entender o que eu estou dançando que é muito importante também e até acaba tendo uma familiaridade maior para fazer dançar na musicalidade e tudo mais quando você dança na batida dançar na voz tem alguma coisa um detalhe da voz quando você conhece a música poxa ele vai fazer aquela frase vai parafrasear aquela parte faz alguma coisa então é paixão Kizomba é paixão é amor Kizomba é vida sim até porque tem muita familiaridade tem devido a questão histórica do Brasil e tudo mais então muito do que é da cultura africana tem aqui no brasileiro o africano o angolano em si mas a África em si ela gosta de dançar gosta de dançar é um povo alegre e o brasileiro também é assim então é um povo irmão e eu acho que por isso que a Kizomba está crescendo muito no Brasil justamente por ter essa familiaridade ou seja essas raízes então é uma irmandade é eu só fiz duas aulas de Kizomba até agora mas mesmo com duas aulas deu para a gente acompanhar bem os passos porque dependendo da pessoa que conduz vai fazendo os passos básicos a gente vai evoluindo aos poucos eu acho que mesmo iniciante já consegue se divertir sabe nos bares nas aulas então eu acho que a Kizomba é muito diferente das outras danças porque a condução é diferente então é como se fosse uma linguagem diferente o Brasil tem muito da África o Brasil é um país miscigenado eu tenho sangue africano também tenho sangue de outros lugares como qualquer outro brasileiro então isso agrega para a gente isso para a gente é familiar então eu acho que você só tem a ganhar eu já fazia outros estilos então tive a oportunidade de me aproximar da Kizomba e eu me apaixonei porque quando você dança Kizomba é uma forma de você estar se aproximando da cultura angolana e isso é uma oportunidade muito grande de a gente estar vivenciando uma dança e estar se aproximando de outra cultura e os nossos professores eles fazem questão de estar aproximando a gente da história da Angola da história da Kizomba e Kizomba significa encontro confraternização festa alegria então assim é desse jeito que eu me sinto quando estou dançando Kizomba aí na pandemia eu dei oportunidade para estar fazendo aulas online para não me afastar tanto escutando músicas vendo vídeos de lá mesmo de Angola para que eu possa aprimorar meu corporal para que eu possa dançar cada vez melhor me sentindo bem me aproximando da raiz os brasileiros tem também digamos aquela herança da lambada então eles fazem uma mistura assim digamos um pouco mais rebolada mas digamos mais sensual né não tão esquemática não tão rígida como outras culturas mas é interessante todas são lindas tem cantores maravilhosos caribenhos por exemplo que estão cantando também Kizomba e a verdade em português já seja Portugal dos países africanos ou mesmo aqui no Brasil todos têm uma particularidade linda que faz extinção né que faz diferença tive a oportunidade de ir para Angola e passar um mês lá conhecendo a cultura vivenciando dançando mesmo a raiz conhecendo exatamente como que a gente se expressaria uma Kizomba dançada de forma mais tradicional vamos dizer assim né de uma forma mais raiz então pra mim facilita demais quando eu entendo o que o cantor está falando como eu já tive um contato maior né até mesmo com gírias de Angola e tudo mais isso pra mim também facilita o entendimento quando está dentro das músicas então quando você conhece ainda mais profundamente ali você consegue entender o que as músicas querem dizer então isso facilita muito pra mim demais e não só por isso logicamente né mas eu amo muito todo o contexto que existe dentro do mundo da Kizomba principalmente a questão quando entra na questão formação de de música né letras tudo mais principalmente quando elas entram em conteúdos onde são mais antigas tu vai falar um pouquinho do que Angola passou e tudo mais isso pra mim é uma das partes mais importantes dentro das músicas que eu consigo entender um pouquinho né da sofrência que foi do que eles passaram e aí a gente começa a ter aquele discernimento das coisas e criar esse respeito que a gente precisa ter quando a gente vai falar sobre Kizomba foram as informações dadas nesta edição até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto